O Ministério do Meio Ambiente está hoje em Maragogia, Alagoas e em mais sete municípios na costa brasileira para mais ação de combate ao lixo no mar, nessa data em que se celebra o Dia Mundial da Limpeza. Quando vier à praia, faça você também a sua parte, leve seu lixo com você e descarte de forma adequada, separe o reciclável do orgânico e deixe sempre uma praia limpa. E hoje estamos lançando também um roteiro ilustrado para você que quer fazer um pouco mais. Estamos lançando também um curso de educação à distância 100% online e gratuito sobre conduta consciente nas praias e combate ao lixo no mar. Ao final você recebe um certificado do Ministério do Meio Ambiente nesse exercício de cidadania ambiental. Para saber mais sobre essa e outras iniciativas do Ministério do Meio Ambiente, acesse www.gov.br barra MMA e siga o Ministério nas suas redes sociais. Agenda Ambiental Urbana, mais qualidade ambiental, mais saúde e qualidade de vida para os brasileiros. Legenda por Sônia Ruberti